Nunu Jacó, Sata Piridou NJ Pro, Sata Piridou Eh, yo, a bom ton, a final Dançou de tradição Mama do Jaló, ya que te carambe Eh, Nunu Jacó, onde vai dancer É pra sucu de mama Daliu mambô, olho mambô Daliu mambô, olho mambô Um domingo de sol, vai encontrar com Maria Na quiebra canela, quando vai, vai sassar Um domingo de sol, vai encontrar com Maria Na quiebra canela, quando vai, vai sassar Mata porco Um domingo de sol, vai encontrar com Maria Na quiebra canela, quando vai, vai sassar Um domingo de sol, vai encontrar com Maria Na quiebra canela, quando vai, vai sassar Música Canto de galã, cheio de intenção Maria Magdalena, pomboca na Canto de galã, cheio de intenção Maria Magdalena, rechanha canção Música Música Que você é 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 que La Jum, La Jum, La Jum 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 Un domingo y sol va a encontrar tu Maria Va a quebrar canela pa' nubar, pa' salsar Un domingo y sol va a encontrar tu Maria Va a quebrar canela pa' nubar, pa' taporco Ma ananinha nova e batiquinha baticom Quem bebeu um copo de veneno moreu Ananinha nova e batiquinha baticom Quem bebeu um copo de veneno moreu Tentu desvesta, mijanindosha Bormona kosha nyo cinti kugana frosha Tentu desvesta, mijanindosha Bormona kosha nyo cinti kugana frosha Tentu desvesta, mijanindosha Bormona kosha nyo cinti kugana frosha Kugana kamba vashula Kugana bayi vashula Kugana meti vashula Kugana chuki vashula Kugana bayi 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 vashula No kugana bayi vashula Ai ue, é mamã que está curtindo Fica a pé no bair Ai ue, é mamã que está curtindo Fica a pé no bair Na caldecera Na vila nova Baiole praia Lina Lisboa É para o cu de mama Fica a pé no bair Fica a pé no bair Obrigado.